O delegado da Pucarana conversou com a nossa equipe e revelou mais detalhes sobre a reconstituição do crime que terminou com a morte da Maria Helena. Lembram dessa história? Nós aqui fomos um dos primeiros a perguntar onde está a Maria Helena. E aí veio à tona a revelação de mais um caso de feminicídio, onde o marido, esse covarde do Tomás, havia ocultado o cadáver da esposa e agora está alegando que ela agiu em legítima defesa. Olha, você acredita ou não? Não estamos aqui para fazer julgamento de ninguém, não sou polícia, nem promotor, nem delegado, nem juiz, não estamos aqui para tirar conclusão. Agora o cara que tem quase dois metros de altura, é um monstro de forte, parece um armário, mata uma mulher que é pouco mais baixa do que eu, quase franzina, e ainda alega a legítima defesa? Vamos ver essa palhaçada aí, roda aí. Para a polícia, nada mudou. O delegado acredita que Tomás não agiu em legítima defesa. A polícia civil continua convicta de que ele agiu ali de maneira dolosa, ele tinha a intenção de fazer isso uma vez, né, que se isso tivesse acontecido de fato, de maneira aí culposa, como pode ser uma das teses de alegação, né, ele teria recorrido aí, chamado as autoridades policiais, ele poderia ter chamado o SAMU também, o atendimento médico, ter pego a Maria Helena, inclusive, ter levado ela ao hospital para que tentassem lá algumas medidas, né, para que pudesse aí, de alguma forma, a Maria Helena tentar aí voltar, né, ao seu estado normal, mas não foi o que foi realizado. Ele preferiu levar o corpo para cima, né, para que quando as crianças acordassem, não vissem a mãe desfalecida no sofá, então ele escondeu no hall superior, onde fica a caixa d'água do prédio, né, no dia seguinte ele levou as crianças para a escola, né, e quando retornou, voltou com o corpo da Maria Helena para o apartamento, até procurar um local onde ele pudesse ocultar o cadáver dela. O corpo só foi encontrado num poço em maio deste ano, oito meses após o desaparecimento de Maria Helena. Foi o próprio Thomas que levou a polícia até o local. Ele foi preso em Santa Catarina, onde responde por tentativa de feminicídio. As investigações apontam que Maria Helena era casada com Thomas, sem saber que ele era foragido da justiça. A manicure foi assassinada no dia 11 de setembro. Imagens de câmeras de segurança ajudaram a polícia a esclarecer o caso. A reconstituição foi um pedido da defesa de Thomas Oliveira, de 32 anos, que vai apostar na tese de legítima defesa. Ele teria acordado com ela, já meio que em cima dele com a faca nas mãos, com a faca na mão, mas ele, assim que acordou, ele segura o braço dela pelo pulso, pelo punho, onde estava a faca. E com o outro braço, ele consegue também imobilizar a outra mão dela, que estava livre. E ele levanta do sofá, ocasião em que ele já consegue virar a Maria Helena, pegar a Maria Helena pelo pescoço. E quando ele começa a forçar o pescoço dela, é o momento que ele alegou, lá durante a reprodução, que a faca teria caído sobre o sofá. E mesmo com a faca caída do sofá, ele ainda leva a mão esquerda. E alegou também que quando ele soltou, ele deu conta que ela já havia desfalecido. Disse que chegou a fazer algum tipo de massagem cardíaca. Também disse que chegou a fazer até respiração boca a boca. Chegou a dar dó agora desse sujeito, né? Ficou com dó do Tomás ou não? Agora ele virou vítima. Eu até acreditaria se esse sujeito não tivesse sendo procurado pela justiça, já com um histórico de tentativa de feminicídio. Se não fosse um psicopata devidamente comprovado. Claro que ele tem o direito de alegar a defesa. Para isso, contratou o advogado que pediu aí a reconstituição do crime e veio com essa tese que agora vamos ver se vai ser aceita ou não. Isso é o que eles vão alegar durante o julgamento. Vamos ver se convencem. Os jurados que estarão lá sentados de que realmente um homem com dois metros de altura poderia ter segurado se fosse o caso nos braços da Maria Helena e não precisaria ter tirado a vida dela. Se fosse realmente, se for aceita realmente essa tese. Vamos aguardar para ver.